a todo mundo comer sopa vietamita de lisa e não fala fala muito bom tá bom Vão lá, xin cháu Oi, mãe, tudo bem? Oi, tudo bem? Comida Vietnãm Esse comida Vietnãm Oi, mãe, tudo bem? Muita fome Muita fome Esse Doce pimenta também Ah, tá Esse pimenta É quente não, é? Oi, Ana Luísa Agora faz quente comida Elayne Você não come coentro, né? Eu pego esse, você quer? Oi, é? Oi, men Xin chào tất cả mọi người Chào mừng các nhà đã đến với kênh Mẹ và Sam Cuộc sống Rasin Các nhà ơi, ngày hôm nay Mình sẽ nấu món súp gà Cho cả gia đình chồng mình Thưởng thức nha Đây cũng là lần đầu tiên Mà gia đình chồng mình Ăn thử món súp gà ở cả nhà A Isabela não vinha aqui? Não. Ah. Ela está com muita saudade estranha. Eu também vou. Mãe, você quer comer agora? Eu venho para você. Quero, cara. Tá. Eu... Você... Mãe, você quer cebolinha? Coentro, não? Esse é coentro. Esse é coentro. Um pouquinho de coentro. É salsinha? Não. Isso, coentro. Ô, mamãe. Ô, mãe. Rosá. Ô, mãe. Acabou. Oi, avó. Sou da... Mãe, puro. Isso. Agora a vovó vai... Mas, ah, escreve o nome aqui pra mim. Vai. Escreve o nome. Nome, esse? Ah, avó. Name. Não. Ah, eu vou fazer. Você escreve. Vai comer. Muito bom. Ai, avó. Ai, uma coisinha de galinha. Meu Deus. Esse é ovo de colô? Ah, tem muita coentro. Vamos lá, são 5 metros. Ngoãn? Hum, não. Não. Ngoãn. 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 Đây là cháu chồng mình đang ăn thử món súp gà. Móan pimenta? Mãozín. Sim. Pem pimenta mai Ficabo. Móa bota. Vai pega, vai pega. Pem pimenta mai Ficabo. Mãozín. A gente vai comer ou mais 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 É isso que eu vou mostrar para o filho da filha de으�la Eu vou mostrar para o filho da egg Maravilha! Muito bom! Como é mais, mãe? Como é mais? Pode trazer a panela pra mesa? Ah, é mesmo, né? É muito bom! Muito bom! Muito bom! Vamos colocar essa panela na mesa? Muito bom! Ceira boa, né? Espera aí, espera aí! Não! Muito bom! Ai cũng riêng hết cá nhà! Do mẹ chồng ăn chai, nên mình nấu súp dạng trứng cho mẹ chồng mình nha cá nhà! Còn súp này là có thịt gà! Súp này là súp thịt gà! Còn súp của mẹ chồng mình là trứng, trứng không à? Do mẹ chồng mình ăn chai cá nhà! C dumbbell mẹ chì Sim! C noodles không à nhà bowls! B后 là Ein như skal brem vào! Cằm là nóm của mẹ chồng! Cằm với modest t Sevam, Sà... D toolman mà... Cằm vào đây thì có ítanos vì trong. Th Clear là nóm Мы cùng làm đuổi đuổi dân h� t Animals. É delicioso, cara. Muito gostoso. Fala, Tia Rosa, que é muito bom. Fala, Tia Rosa. Muito bom. Não. Gente. Não pode ser decumado. Nossa, gente, mas... Eu nunca tinha comido isso. É decumado. Que delícia, cara. Com mel. Não vai chamando de decumado. Hôm nay é thứ sáu, cuối tuần, ó, nên là gãi gia đình xâm hợp ăn tói cùng nhau, cá nha. Mình não bom việc. Muito bom, Maria. Vinícius, não vai querer nem experimentar? Olha, Deus amore, olha. Olha, Deus amore, olha. Olha, Deus amore servida. Olha, Terezinha. Muito bom, Rosa. Luana. Oi. Cadê, você trouxe o seu paletinho pra comer, não? Hã? Eu pensei que era água. A ver, você não tá bom, sei lá. Não, esse é a outra comida, viu? É isso, a melhor de todas do mundo inteiro. Então. O melhor prato vietnamita, que é o tal do fórum, não é só o melhor prato vietnamita, é o melhor prato de toda Ásia, mas tá buscando, tá procurando. Aí, filha, Maria, eu tinha mais. Ih, o Henrique, você gosta? Nossa, até o cheiro que tem que sair daqui. Juro pra vocês, não tô aguentando nem do cheiro. Não é possível. Eu nem tô vendo o cheiro. Divertivo, hein? Hum, hum, hum. Você tem alergia? Qual que é o padrão? Oberto? Não, ela tem um cromossomo diferenciado. Não, tô vendo, então, se ela tem. Não. Delícia? Muito bom. Tocca, não está na área ali, tá? Andrei? Trouxe pimenta. Sim, sim, sim. Tem pimenta, mas delícia. É uma cancha. Quer mais? Cadê perro? Rosa, bem comer. Ah, cadê perro? Pai. Da balão. De lá. Qual que você tá? De lá. Da em mama. Sim. Ah, Mariana não vem? Hum, vai vir depois. Mari, essa pimenta. Você gosta de pimenta? Sim. Você gosta de pimenta. Não, não é? Eu trouxe ela. Trời ơi, essa a mang hết của bà nội luôn. Essa merra banhida. Nói bụng dữ rồi. Forte? Não, mas ela é diferente agora. Essa semana eu vi no... Essa semana eu fui no Nikkei ali comprando negócio pra Rosa. Eu vi... Que delícia a pimenta. Carolina rippa. Não, mas ela é diferente agora. Ăn hết của bà nội luôn. E agora... Eu vi... 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 E aí Eu vi... Eu... Eu vi... Eu... Muito obrigado. Vou colocar uma pedrezinha até aqui. Estou até emocionado. Não, é assim, não. Não, é assim, não. Primeira vez que eu comi. É cogumelo, gente. É cogumelo. Não, tá? É. Não, não, não. E aí 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 Tchau, tchau.